Olá, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero abordar um tema que é muito comum, eu escuto com muita frequência nos eventos. Nós contratamos a pessoa pela capacidade técnica e ela acaba sendo demitida pelas questões comportamentais. Mas a base das dificuldades comportamentais está ligada ao nível de maturidade do indivíduo. Assumir a responsabilidade é uma capacidade a ser desenvolvida e para isso a pessoa vai ter que trabalhar dentro dela o medo de ser punido. Por que muitas pessoas têm dificuldade de assumir a responsabilidade? Porque elas têm medo de serem punidas, porque quando elas eram crianças, se elas assumissem a responsabilidade, elas tinham castigo, algumas apanhavam, algumas deixavam de ganhar o brinquedo, ou de passear, ou de ganhar colo, carinho, etc. Na medida que a pessoa tem medo de ser punida, ela também tem medo de assumir a responsabilidade. Se ela resolver essa história dentro dela, por meio de autoconhecimento, autodesenvolvimento, por meio de terapia, naturalmente ela começa a se fortalecer internamente e ela vai ficar mais confortável e falar, ok, minha responsabilidade. E a partir daí tudo fica mais fácil. Então essa é a primeira capacidade e ela é muito importante, porque sem ela não tem as demais. A segunda capacidade é exatamente a capacidade de colaboração, ou seja, trabalhar em equipe, poder colaborar com as outras pessoas, contribuir com os outros. E por que que, por vezes, isso é difícil para algumas pessoas? Porque elas têm medo de não serem aceitas. Então, na medida que uma pessoa tem medo de não ser aceita, qual é a tendência dela? Me deixa eu trabalhar sozinho. Me dá o meu serviço, me coloca num cantinho e deixa eu ficar só. Ou me diz o que eu tenho que fazer, deixa que eu vou lá e faço. A pessoa prefere fazer tudo sozinha, prefere fazer tudo do jeito dela, porque lá no fundo, no fundo, bem escondido, se ela for bem honesta, tem o medo de não ser aceita. Porque você colaborar com os outros, você conviver com as outras pessoas, você vai ter que se expor, você vai ter que falar coisas, as pessoas não vão concordar, às vezes, com o que você diz. É preciso ter um preparo emocional e é preciso que a pessoa já se aceite muito bem, esteja em paz com ela mesma, com a sua singularidade, para que ela ouse interagir com os outros e serem rejeitadas pelas outras pessoas ou terem as suas ideias rejeitadas pelas outras pessoas e elas continuarem bem. Medo de não ser aceito gera, por vezes, a dificuldade da pessoa trabalhar bem em equipe e ser altamente colaborativa. O outro aspecto que é muito importante, a outra capacidade para demonstrar maturidade profissional é a capacidade de ficar muito à vontade com as incertezas, ou seja, a incerteza faz parte do dia a dia, um monte de coisas, por mais que a gente planeje tudo direitinho, podem acontecer fora do planejado. A capacidade da pessoa estar à vontade, se sentir à vontade com a incerteza, com aquilo que ela não vai conseguir controlar. Isso denota uma alta maturidade. E por que as pessoas têm dificuldade de lidar com a incerteza? Porque tem um medo por trás disso, o medo de fracassar. Então, quando uma pessoa tem um medo de fracassar, porque ela tem dentro dela uma exigência que ela tem que ser perfeita, que ela tem que fazer sempre certo, ela acaba tendo dificuldade de lidar com as incertezas. Na medida que uma pessoa perde o medo de fracassar, ela fica mais livre e, naturalmente, mais confortável para lidar com as incertezas do dia a dia. Se você conhece alguém que assume a responsabilidade, que trabalha muito bem em equipe, colabora, mesmo quando as pessoas estão discordando do ponto de vista dela, e que ainda assim lida muito bem com as incertezas, mantendo um nível de estabilidade emocional interna elevado, mesmo diante do caos, você está diante de uma pessoa com alta maturidade profissional. E são capacidades que podem ser desenvolvidas. É por isso que nós temos o programa Maestria Pessoal, que é um programa de cinco dias de autodesenvolvimento, que trabalha esses medos. E também, ao longo da formação em gestão contemporânea, ao longo dos nove meses em que ela acontece, também vamos trabalhando com cada participante para que ele possa aprender a lidar com isso. E, naturalmente, resolvendo as questões que precisam ser resolvidas dentro de si, demonstrar, comunicar, por meio das suas atitudes, uma alta maturidade profissional. E eu diria até que é uma alta maturidade, porque não é só no mundo profissional, isso também acontece nas relações familiares, nas relações sociais. Então, uma pessoa que tem maturidade, ela acaba desenvolvendo a maturidade em todas as áreas da vida. E é por isso que vale a pena você investir cada minuto, cada segundo em desenvolver essas capacidades. Te espero aqui. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.